Música Hoje nós vamos falar sobre cabelos, mas não é qualquer cabelo. Hoje o nosso foco são as cacheadas. Mulheres que decidiram abandonar a escova, chapinha e os alisamentos químicos para assumir os cachos naturais. Você com certeza deve conhecer uma ou várias. E junto com o novo visual, muitas delas descobriram também uma nova identidade. E a autoestima foi lá pra cima. Música A esteticista Faiene Teixeira é uma destas mulheres. Depois de 12 anos de uma rotina cansativa para manter os fios lisos, ela decidiu assumir os cachos. E que cachos, hein? Uma decisão que na época foi difícil, mas necessária. Música Eu decidi fazer a transição capilar depois de 12 anos passando pelo processo de alisamento. Quando começou a ter muita queda capilar e eu resolvi que estava na hora de realmente parar. Foi mais uma questão de queda e também de cansaço de todo o processo de alisamento, né? Que é um processo onde exige muito de você ir ao salão, manter o cabelo sempre alisado. Também por conta da raiz que cresce muito rápido. Enfim, era um processo bem cansativo. A Edna é especialista em cachos e também passou por este processo lento e difícil. Tudo para incentivar a própria filha a assumir e amar os fios naturais. E hoje, ela ajuda outras mulheres que também estão passando pelo processo da transição capilar. E orienta sobre os cuidados para manter os cabelos bonitos e saudáveis. Bom, o cronograma capilar tem que fazer. Que é a hidratação, a nutrição, uma reconstrução. Tanto fazer em casa, como eu ensino minhas clientes, você pode fazer hidratação e a nutrição em casa. Mas a reconstrução você tem que estar vindo no salão. Um detox capilar tem que estar vindo no salão. Tem até o tratamento para crescimento. Para quem quer acelerar o crescimento durante a transição. É essencial que venha no salão. Porque a gente vai cuidando, vai auxiliando. E vai fazendo com que a cliente se sinta melhor nessa transição. Então, cuidado em casa. Usar a touca de cetim. Usar uma fronha de cetim. Um produto bom em casa. Um produto que seja tanto comercial quanto profissional. Ele é essencial em casa. Hoje eu posso dizer que a palavra que me define é realizada. Porque eu sou eu. Assumi o meu natural. E sou muito mais feliz assim. Antes alisada, sempre com aquele processo. E hoje o jeito que eu estou está ótimo, está maravilhoso. E é o meu eu. É a minha essência.